Hoje, amor, não poderia deixar de falar o quanto estou feliz de estarmos concretizando nosso sonho. E tudo está exatamente como sonhamos, como Deus sonhou para a gente. Após 5 anos e 4 meses, e por volta de incríveis 60 mil quilômetros, eu contei, de idas e vindas, todos os finais de semana, hoje chega o dia mais importante da nossa vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri